No vídeo de hoje, faremos mais uma redação dissertativa argumentativa, ensinando seu passo a passo e a sua estrutura. E o tema de hoje é a nova visão diante dos desastres ambientais no Brasil. Nos últimos anos, a degradação do meio ambiente está se levando, e os casos estão mais frequentes. Por isso, discutir esse assunto tem sido tão importante, pois compromete a nossa e as futuras gerações, bem como a qualidade de vida de todos os seres vivos do planeta. O desastre ambiental consiste em qualquer tipo de alteração significativa para o meio ambiente, podendo ser provocado por meio de uma ação humana ou por fenômeno natural. O Decreto de nº 7.257, de 2010, também ressalta o conceito de desastre ambiental, no seu segundo inciso do artigo 2. Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais, e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Alguns exemplos de desastres ambientais são o vazamento de petróleo, inundações, acidentes radioativos, escorregamentos ou rompimentos de barragem, erosão, terremotos, tornados ou tempestades. Vou começar a minha redação de uma maneira livre e contextualizando o tema. O Brasil, infelizmente, tem sido o país referência em desastres ambientais. Diante disso, aparece uma geração consciente que promove uma mudança de percepção com relação à temática ambiental. Aqui, trago minha tese dizendo que aparece uma geração consciente e que promove uma mudança na forma de ver o meio ambiente. E já desenvolvo meus dois argumentos. Porém, esses atores ainda vivem diante da remediação ao invés da prevenção, bem como colhendo os frutos de uma série de erros e decisões ambiciosas do passado. Entende-se como uma nova geração o governo, as empresas e a população. Apesar desse grupo se atentar à conscientização ambiental, muitas vidas ainda são perdidas pela negligência. Tendo como exemplo o recente caso de Brumadinho. Esse desastre, entre outros que já repercutiram no mundo todo, revela a falta de prevenção. De acordo com a Polícia Federal, várias inspeções e notificações de irregularidades foram feitas por engenheiros. Mas que não foram cumpridas pela Vale, mineradora brasileira responsável pela barragem. Também, somente após o desastre, o Estado reforçou a fiscalização em outras barragens. Aqui defendi meu argumento citando um desastre recente que aconteceu no Brasil. E também a Polícia Federal, instituição responsável por investigar o caso. E já defendo meu segundo argumento. Ao mesmo tempo, essa nova geração vem sentindo os reflexos de uma degradação ambiental crescente e desenfreada dos séculos passados. Motivada desde a Revolução Industrial. Nesse sentido, a industrialização buscava apenas o lucro e a geração de renda. Sem pensar nas medidas amenizadoras dos impactos. Ocasionando a poluição atmosférica. Na qual as emissões Fabris ampliavam a concentração de CO2. Contribuindo para o aquecimento global. Hoje, apesar do movimento verde ser bastante defendido através de convenções, decretos e campanhas. Ainda se convive com a desregulação dos serviços ecossistêmicos no país. Aqui defendi meu argumento explicando o porquê e desde quando vem acontecendo essa degradação ambiental. Fazendo uma alusão histórica citando a Revolução Industrial. E já entro com minha conclusão. Em suma. O modo de pensar e agir do brasileiro mudou em parte. Há uma maior consciência ecológica em relação ao futuro. E já entro com minha proposta de intervenção. Mas medidas são imprescindíveis. Entre elas, investimentos do Estado em Big Data. Com o mapeamento de risco. Através do cruzamento de informações entre órgãos federais e estaduais de defesa civil. Essas informações servirão de base para a identificação das probabilidades de desastres semelhantes aos ocorridos. Prevendo eventos futuros. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.